Do mais boa sorte a todos, vamos dar início ao leilão do lote número 1 ao lote número 82 Todos de propriedade Banco BV vendendo pra você Haverá um acréscimo de R$ 130,00 para moto, R$ 350,00 para veículos de passeio e vans R$ 700,00 para caminhões, ônibus, BVA pago Boa sorte a todos, lote número 1 na tela X6-2009, blindada X6 Lembrando, senhores, a portaria número 94, referente a veículos blindados R$ 64.000,00 eu tenho a oferta online Quem dá mais R$ 64.000,00, R$ 64.000,00, R$ 64.000,00 eu tenho a oferta auditória Por enquanto, quem dá mais R$ 65.000,00, a oferta auditória Não mais R$ 66.000,00, R$ 66.000,00, R$ 67.000,00 eu tenho a oferta auditória Por enquanto, R$ 67.000,00, a oferta auditória Não mais R$ 68.000,00, a oferta auditória R$ 69.000,00 eu tenho a oferta auditória Por enquanto, quem dá mais R$ 69.000,00, eu tenho a oferta auditória Não mais R$ 69.000,00, eu tenho a oferta auditória Por enquanto, e se não mais, estou pegando o continual do Lima R$ 69.000,00, eu tenho a oferta auditória E se não mais R$ 70.000,00, eu posso vender R$ 70.000,00, eu já tenho online e vou vender R$ 70.000,00, eu tenho a oferta auditória A oferta auditória, dou-lhe uma R$ 71.000,00, eu tenho a oferta auditória E se não mais, eu vou vender Dou-lhe duas e R$ 71.000,00, a oferta E se não mais, R$ 71.000,00, venda Lote 2, é leilão Sherry Tigo, R$ 20.000,00, na tela R$ 44.500,00, eu tenho a oferta online Quem dá mais R$ 44.500,00, eu tenho a oferta, oferta online Não mais R$ 44.500,00, eu tenho a oferta online Por enquanto, R$ 45.600,00, eu tenho a oferta online R$ 46.500,00, eu tenho a oferta online R$ 47.500,00, eu tenho a oferta online Quem dá mais R$ 47.500,00, eu tenho a oferta online Por enquanto, não mais R$ 48.000,00, 48.000, eu tenho a oferta online Por enquanto, não mais R$ 49.000,00, 49.000, eu tenho a oferta online Por enquanto, não mais R$ 49.000,00, eu tenho a oferta online Por enquanto, uma R$ 49.000,00, eu tenho a oferta online E se não mais, eu vou vender E R$ 500,00, eu tenho, dou-lhe uma R$ 49.500,00, eu tenho a oferta online Por enquanto, e se não mais, eu vou vender Dou-lhe duas e R$ 49.000,00, 50.000,00, eu tenho a oferta online A oferta auditória, por enquanto Uma, 50 mil reais Eu tenho oferta A oferta auditória, por enquanto E se não mais, eu vou vender Dou-lhe duas e 50 mil reais A oferta É venda Lote 4 em leilão X3 2005 2006 em leilão 22 A oferta online Quem dá mais 22, eu tenho A oferta, oferta online 22 mil reais, eu tenho A oferta online E quem andou 22, eu tenho A oferta online Quem dá mais 22, eu tenho A oferta, oferta online, por enquanto 23, eu tenho A oferta online 23 mil reais, eu tenho A oferta, oferta online, por enquanto Não mais 23 mil reais, eu tenho A oferta online, por enquanto E se não mais, dou-lhe uma 23 mil reais, eu tenho A oferta online, por enquanto Vinte e três eu tenho E quinhentos Vinte e três e quinhentos eu tenho A oferta, oferta auditório por enquanto Vinte e quatro mil online Vinte e quatro eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, vinte e quatro mil reais eu tenho A oferta online E quinhentos eu tenho A oferta auditório por enquanto Vinte e quatro mil e quinhentos eu tenho A oferta, oferta auditório Não mais, vinte e cinco mil Vinte e cinco eu tenho A oferta, oferta online por enquanto 25, 25 eu tenho A oferta online Dê-lhe uma 25 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais estou pegando o condicional Dê-lhe duas E 25 mil reais A oferta online Vou vender? 25 mil reais eu tenho e vou vender Uma 25 mil reais online E se não mais eu vou vender Dê-lhe duas, não mais 25 mil A oferta online Venda É a Nissan X-Tribe Está em X-Tribe 289 Leilão Com avaria está danificado 17 mil e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais 17 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 18 mil A oferta online 18 mil reais eu tenho A oferta e 500 eu tenho A oferta online 18 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 19 mil e 500 de pé 19 mil e 500 eu tenho A oferta auditória por enquanto Quem dá mais 19 mil e 500 eu tenho A oferta auditória por enquanto 21 mil e 500 eu tenho 21 mil reais online 21 mil e 500 eu tenho 22 mil e 500 eu tenho 22 mil e 500 eu tenho A oferta auditória por enquanto 23 mil e 500 eu tenho A oferta e oferta auditória por enquanto Uma 24 mil e 500 eu tenho A oferta auditória por enquanto 24 mil e 24 do Liuma 24 mil reais eu tenho E 500 online 24 e 500 eu tenho A oferta online do Liuma 24 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender 25 mil É o lote número 45 em leilão Em leilão Nissan She's trying 2829 em leilão Está aí 25 mil reais eu tenho E vou vender do Liuma 25 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 500 online 26 eu tenho Voltou 26 eu tenho do Liuma 26 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 26 mil reais E 500 Uma 26 e 500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender 27 eu tenho A oferta auditória Uma 27 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 27 mil reais A oferta E se não mais Venda O lote número 54 Honda City X-Flex 13 e 13 em leilão Esse veículo tem Investígio de alargamento Eu tenho a oferta de 21 mil Online mesa Confirma Aquela informação do lote 52 Foi aprovado isso? Ah então tá Vamos só alterar aqui ó Já tem aqui a posição 49 mil e 500 reais No lote 52 É venda Já altera o recibo Já manda direitinho lá Pode colocar vendido Muito obrigado Tá aí já tá alterado mesa Lote 52 49 e 500 Vendido online Agora sim Sequência normal do leilão Lote número 54 Honda City LX-Flex 13 e 13 Em leilão 23 mil reais Eu tenho a oferta online De Santa Bárbara do Oeste 23 mil reais Eu tenho online Brincando 23 23, 23, 23 Eu tenho E que ainda mais 23 eu tenho no City No Lima É o lote número 54 Na tela City LX-Flex 13 e 13 Em leilão 23 mil reais Eu tenho a oferta online Por enquanto 23 mil Quem dá mais que 23 23 eu tenho online Pode cair incremento pra 200 O incremento agora É de 200 em 200 reais Olha aí É oportunidade hein City LX-Flex 13 e 13 Automático 23 mil reais Eu tenho a oferta De Santa Bárbara do Oeste Na Lima Quem dá mais que 23 23 mil reais Eu tenho 23 A oferta online mesmo 23 mil reais Eu tenho por enquanto A oferta online Por enquanto no City 23 eu tenho Mesa 23 mil É o lote número 54 Honda City LX-Flex 13 e 13 23 e 200 eu tenho 23 e 2 A oferta de Suzano 23 e 2 Online No Lima Quem dá mais 23 e 2 23 e 2 23 e 2 É online 23 e 4 23 e 4 Voltou no ar 23 e 4 A oferta online Do Lima 23 e 6 23 e 6 Eu tenho na primeira E oito 23 e 8 é online 23 e 8 Eu tenho online No Lima E quem dá mais 23 e 4 24 e 4 Oferta de Toledo No Paraná 24 e 2 24 e 2 Voltou 24 e 2 Eu tenho Oferta por enquanto No Lima E quem dá mais 24 e 2 Eu tenho por enquanto No City E 4 online 24 e 4 online Do Lima A oferta de Suzano 24 e 4 Eu tenho online E quem dá mais 24 e 4 Oferta online Mesa 24 e 4 Eu tenho online Por enquanto E estou pegando O condicional No Lima 24 e 4 Oferta online 24 e 4 Online Eu tenho Estou pegando O quanto Vou vender Autorizou Vendo 24 e 4 Eu vou vender No Lima 24 e 6 Online Eu tenho Vou vender Uma 24 e 6 Eu tenho online E se não mais Eu vou vender Dois e 2 Diga mais E 24 e 8 No Lima 24 e 8 Eu tenho Suzano 24 e 8 Vendo e 2 E 24 mil E 8 Cento reais A oferta online Se ninguém mais 24 e 8 Online Vendido O lote 82 Foi retirado Do leilão Daí Do lote 83 Ao lote 87 São veículos Recuperados De financiamento Pelo Banco Alfa É Banco Alfa Vendendo Lembra os senhores Que o IPVA 2023 Está pago IPVA pago Boa tarde Mesa É o lote 83 Na tela E na passarela BMW G310 GS22 22 Em Leilão Aí sim Tijolo Fala sério Fala sério Sei que gosta de moto É isso É isso 2700 É nova demais 27500 reais Eu tenho na BMW Quem dá mais 27500 Oferta online É o lote 83 Na passarela BMW G310 GS22 22 Em Leilão Tá lá Do Lima Quem dá mais que 27500 27500 Eu tenho a oferta online Oligando 27500 27500 Oferta online Quem dá mais 27500 reais A oferta online Pode cair o incremento Para 200 O incremento agora É de 200 em 200 reais Tá lá 2700 km rodados Manual IPVA pago É tudo de bom 27500 Eu tenho a oferta de Santa André 277 277 Eu tenho de Cajati São Paulo Oferta 277 Eu tenho também quero 277 online Quem dá mais 27700 Eu tenho online Por enquanto Do Lima Dá um zoom no manual Para a gente lá Faz favor 279 27900 Eu tenho online 279 É de Santa André Oferta E quem dá mais 279 Eu tenho Do Lima Quem dá mais 27900 reais Eu tenho mesa 27900 Eu tenho na BMW A oferta online Vamos tentar 279 Eu tenho online Por enquanto 279 E autores Eu vendo 27900 Eu vou vender No Lima Quem dá mais Que 279 279 Eu tenho na BMW 2222 Dole duas E 27900 reais A oferta online Se ninguém mais 27900 Online Vendido 27900 Lote número 84 Chevrolet Cruze LT 1314 Em leilão Tá lá Eu tenho oferta Eu tenho oferta de 23500 reais A oferta online Tá na passarela Tá aí 26 mil reais Eu tenho oferta online Brigo do 27 E 500 Online 28 mil E 529 E 500 Eu tenho 30 mil 30 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil E 1 E 500 Também online E 2 32 Eu tenho online E quem dá mais 32 Eu tenho 32 E 500 Também online Tá com 94 mil Rodado Tá aí Cruze 1314 32 Eu tenho oferta online E 3 33 É de Toledo No Paraná E 500 Eu tenho Matão 34 mil 34 mil Eu tenho online Brigo do 34 34 e 500 34 mil Eu tenho online E quem dá mais 35 mil 35 mil reais A oferta online E quem dá mais 35 mil reais Eu tenho Por enquanto A oferta online 35 eu tenho A oferta online Por enquanto 35 35 mil reais Eu tenho online E quem dá mais E 500 Eu tenho 36 Lá no fundo 36 mil reais Eu tenho a plateia 36 mil reais Eu tenho comigo Na plateia A oferta E quem dá mais É o lote 84 Na passarela Cruze LT 13 14 E 500 Online 36 e 500 Eu tenho online Por enquanto 36 e 500 Voluma Quem dá mais 36 e 500 A oferta online O brigo do 36 e 500 36 e 500 Eu tenho mesmo A oferta online Por enquanto Esse cruze É mecânico Ou automático É Mostra pra gente É Mecânico É Que aqui tá falando Que a embreagem Tá danificada Dá uma resinha Nele pra gente Mecânico Dá uma resinha Nele pra gente Faz favor Dá uma ré No cruze Aí Olha aí Mas tá funcionando Tá dando ré A embreagem Deve tá baixa Tá aí 36 e 500 Eu tenho Tá lá É Banco Alfa Vendendo Tá lá No cruze LT 13 14 84 É o lote 36 e 500 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu tô pegando O condicional 36 e 500 Online É condicional Do Luma Do Luma Ainda mais 36 e 500 A oferta online 37 mil 37 mil reais Eu tenho na platéia 37 mil reais Eu tenho na platéia Oferta O brinco do 37 37 eu tô pegando O condicional Do Luma 37 mil reais Comigo no fundo 37 mil reais É condicional E 500 37 e 500 Eu tenho na frente 37 mil e 500 Comigo O platéia Oferta E se não mais É condicional Do Luma 37 mil e 500 Eu tenho na platéia E se não mais Eu tô pegando O condicional Do Luma Não mais E 37 mil e 500 reais Sim e mais 37 e 500 Comigo na frente É condicional Cavaleiro da segunda 37 e 500 38 mil e 500